Tá, pessoal Olá, então Vocês estão com o livro aí Todo mundo com o livro Com a tarefa Então tá Então Olha só Eu gostaria de poder vê-los Se vocês quiserem deixar a câmera aberta Porque eu me sinto meio solitário Falando assim com as paredes Eu só vejo a foto da Franciere Isso, olha só Tá Isso, fico mais Fico mais aconchegado assim Agora foi o Lucas Que entrou No perfil do João Inácio Lucas Maia César Quem mais que entrou? O Lucas Ah tá, Ítalo Então, pessoal A Maia Almeida Ok Pessoal Peguem o livro, então Peguem a tarefa primeiro Tá Eu quero que vocês Todo mundo está enxergando o quadro Tá Só que quando eu começar a compartilhar Uma coisa que vocês não têm me falado É Quando eu começo a compartilhar A tela fica diferente E daí o quadro De vez em quando De vez em quando não aparece Vocês me avisem Para eu torcer o quadro Para onde aparecer Tá bom? Ok Tem alguém ouvindo? Alô, alô Câmbio, câmbio Tá Certo, pessoal? Então, aqui Na Por exemplo, agora Eu vou começar a apresentar Na aula passada Eu tinha passado Uma tarefa Que a gente não tinha terminado De corrigir, na verdade Tá gravando Não Não tá apresentando ainda Oi, Miguel Miguel Quem é que entrou aqui? Ah, é o Tel? Oi Não O Miguel entrou Quem é que está ali? A Manuela Isso Estava escuro, Manuela Eu não conseguia enxergar Tá Então A atividade Que nós tínhamos Da semana passada Era essa Nós chegamos Terminar toda ela? Eu não me lembro Professor Eu tô aqui Não Hã? Não terminamos? Isso é muito Terminamos, prof E essa daí A gente terminou? Terminou, sim Tá bom Obrigado Terminou, prof Oi? Tá Essa aqui A gente foi da semana passada Então agora Eu vou abrir Dessa semana Que é a semana 11 Que é essa aqui Isso, tá bom? Então Vocês desenharam O sinal de trânsito Sim É muito importante É muito importante Que vocês lembrem Tá? Turn Eu vou até parar de apresentar Porque eu sei que quando A gente apresenta A imagem fica invertida E tem turno Turn no left Ó Left Right Left Right 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 É direita ou esquerda? Direita Direita Exatamente Left Left Esquerda Tá? E é muito importante Porque quando a pessoa Falar Dê uma informação Ou você tiver que dar Uma informação Você vai falar Turn left E a pessoa Vai pro outro lado É tipo Você trocar a direção Do centro da cidade Com o ribeirão da ilha Né? É pro outro lado Completamente diferente E aí A pessoa já foi Pro lado errado Deja estar perdida Né? Então não pode Então Turn left Turn right Ok? Que página é? Essa é a tarefa Turn left Turn right Isso Aqui é a tarefa Que eu vou só apresentar agora Eu volto a apresentar Pra mostrar pra vocês Aqui Um pouquinho Esperar ele fazer O trabalho dele Vocês já estão visualizando Essa página aqui? O prof Tinha travado Tá Agora vocês estão visualizando Sim Sim É o nosso livro Ó Yes Isso Isso tá no No material de vocês Que vocês receberam Naquela folhinha Né? Então tá escrito Draw the signs Turn right Você vai desenhar Pra Direita ou esquerda? Direita 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 Então você vai ter que pegar Fazer uma fretinha Virada Pra cá Direita Muito mais bonita Do que a minha Direita Right Claro que ela vai ser Muito mais bonita Do que a minha Né? Ó Só que a gente pronunciei Straight on Straight on Tá meio bocado Ai tu tava fazendo um pouco do meu desenho Pera Straight on Um fogo de artifício Isso Ai Escalel Faz o favor Tá Ó Não coloque Preconceito no seu No meu desenho Aqui ó Ok Go straight on Turn left Aqui Não é casa Turn left Ok Ou Dá pra fazer isso aqui também Não apareceu Ainda bem que eu tinha feito o desenho Não apareceu Pensei que fosse ter um desenho Pronto ali Tá Então Turn left É o número 3 Straight on Segue em frente E Turn right Quando é pra virar A direita Ok Então Esse era o primeiro Eu não fiz igual o seu Mas eu fiz As setas Sim Sim O que interessa é você saber Eu fiz o desenho do meu jeito As setas eu fui fazendo Não fiz Não fiz Mas eu não fiz Do seu jeito Tá tudo certo Miguel Tá É isso mesmo O que interessa é você saber Que Left É pra cá Right É pra cá Straight on Só que a vida tem que saber pronunciar Tá Turn right Turn right Tá Turn right Então Turn é virar Turn é virar Então Turn right Vira direita Turn left Vocês viram Vocês viram Eu vou escrever aqui no chat Agora ó Que quando a gente escreve Quando tá apresentando Vocês conseguem enxergar o chat? Sim? Tá Eu consigo Turn Turn é virar Virar É? Então Turn Turn right Oi, Trump Acabei de chegar Quem chegou agora? Ah, oi, Isadora Tudo bom? Virar A gente vai ter que escrever no livro? Não Não, na verdade Ele não precisa Só se você quiser escrever a tradução Pra ficar bem claro Senão Você só Fixa aquele desenho das placas Que tem aqui, ó Na Página 36 Page 36 Tá Um pouquinho Que ficou meio Que hora pra internet ficar lenta Aqui, ó Professor, em que página que é? 35 Page 35 Tá Só que eu tinha dado Aquilo que eu tava mostrando Era a tarefa que foi pra vocês No começo Ontem, né Essa tarefa aqui, ó Eu tinha colocado os desenhos Aí era pra você desenhar Draw the signs Quer dizer, desenhe Faça os sinais, né Desenhe os sinais Turn right Turn left Go straight on Straight on Né E aí Na sequência Na página 35 Tinha as instruções Então Era pra ler As instruções Localizar no mapa Os dois lugares Que estão sendo perguntados Ok? E eu vou perguntar pra vocês Se vocês entenderam Conseguiram fazer aquilo ali Não? Que bom, Rafa Então Que bom que você falou Porque a gente vai Vai entender agora Tá Pessoal Assim, ó A gente vai ler as instruções Juntos Ok Vocês vão acompanhando Aí Eu vou compartilhar Na tela O desenho Que tem que fazer Tá Esse tipo de exercício Vocês vão ter que prestar atenção Porque a gente vai fazer Alice e Julieta Alice e Julieta Eu tô explicando uma coisa Bem importante Tá Então assim Nós Nós vamos ter que Fazer esse tipo de exercício Mais vezes O que que ele pede Pra gente fazer Você tem que olhar Pro mapa E imaginar Que você está no mapa Tá Tu olha pro mapa E você tá ali no mapa Aí o que que você vai imaginar Né Olhou pro mapa O mapa Quando acontecer esse tipo de coisa Ele vai dizer Você está aqui Né Ele localiza você Tipo Ah, eu tô no mapa Mas onde que eu tô Tô lá em cima Tô No final da rua Eu tô no começo da rua Eu tô na praça Onde eu estou Né E o mapa Está dizendo Onde você está Travou Hã Travou Se eu consegue repetir Você tem que se imaginar Dentro do mapa Certo Você está no mapa E aí o mapa Vai dizer Pra você Ele dá a instrução Onde você está Porque senão Você vai Ah Ah, você está no mapa Mas onde que você está Em cima Você está Na praça Você está atrás do prédio Ele vai localizar você Tá Esse tipo de exercício Vai acontecer em português Vai acontecer Em inglês Maiá Maiá Presta atenção É Né Tu tá fazendo um monte de coisa Menos Tá ligada no que eu tô falando Você tem que se localizar no mapa Onde que você está agora Onde é que está no mapa Ele está dando a instrução Vamos tentar ler Onde é que está essa instrução Tá Eu vou ler com vocês Agora Vocês vão ter que olhar Para a tela E Para o livro também Vocês vão ficar olhando Eu não vou poder ajudar Porque vocês Eu Quando eu olho Compartilho a tela Eu deixo de ver vocês Tá Por isso eu Chamei a atenção agora Só um pouquinho No livro Está dizendo Look Look at the map Todo mundo achou aqui Ó Look at the map Ele está dando a instrução Olhar o mapa Olhar o mapa Ok You are at Chan's house Aqui ele está te dando A localização Onde é que você está Na casa do Chan Isso mesmo Aqui ó O Chan Tá na casa do Chan You are at Chan's house Very good Re Hã? O Chan Tá aqui Eu só tô mostrando Quem é o Chan Agora ele falou Você está na casa do Chan Onde é que é a casa do Chan Aqui ó Chan's house Chan's house Acharam? Vou fazer mais forte aqui Ó Chan's house Essa aqui é a casa do Chan Acharam? Então você tem que imaginar Que você está ali Esse tipo de exercício Sempre vai te localizar Quando for relacionado A informação Agora nós vamos ler a informação Pra saber onde que a gente vai estar Olha só Pra achar esse primeiro lugar Tem duas informações Duas placas Perdão A primeira placa Turn left Turn left A segunda Turn right It's opposite the library Vamos de novo Turn left Você está aqui Ok? Então Turn left Eu vou fazer umas bolinhas Aqui ó Vou fazer umas bolinhas Pra mostrar os nossos passos Ó Professor Nós não estamos vendo a tua tela Professor Nós estamos continuando te vendo Ué Mas tá Tá apresentando Vou Vou interromper E vou começar de novo A apresentação Tá? Tá Tá Não era Eu tava apresentando Naquela hora Sim Tá Parou Vou apresentar de novo Quem sabe uma janela só Profe Mas pra mim Tava aparecendo É Não sei o que que foi O Miguel A minha está aparecendo Quem sabe Quando Se acontecer isso de novo Você saia da sala E entra de novo Quem sabe Seja isso Tava aparecendo Provo Tá Eu vou pra lá agora Ó Ó Se não estiver funcionando Sai da aula Mas tem que esperar Vamos esperar os outros alunos Entrar E volta A gente tem que continuar Da aula Dando a aula Mas quando a pessoa sai E entra Ela fica dois segundos fora Não tem problema nenhum Tá? Quando você cai assim É É É É É só Sair e entrar de novo Tem autorização e tudo Tá Então nós estamos aqui Ó E o Vocês estão enxergando agora A tela Quem é que disse que não tava enxergando? Sim Vai subir Sim Sim Tá Tem alguém Entrou agora Tá A Maria Luiz Aqui You are at Chan's house Estamos aqui Lépidos e faceiros Aí ele deu a informação Turn left Eu vou pegar E vou Left Turn left Turn left Turn left Eu ia pegar mais forte aqui Turn left Aqui Turn left Aí chegamos aqui na esquina Ele pediu Turn right O que que eu vou fazer? Cinema Tem que riscar o cinema Aqui ó Turn right Tô indo Tô indo Tô indo Aí a informação que tá dando é It's opposite the library Library tá aqui ó Opposite Aqui Qual é o lugar? É outro lado da rua Então Isso mesmo Cinema Tá Opposite the library Então na próxima vez que tiver esse tipo de exercício Vocês já sabem o que vocês tem que fazer Vocês tem que se localizar Onde que eu tô? E aí vai seguindo as instruções E acha Onde você tá Ok? Agora o segundo Vamos lá Eu vou fazer em outra cor Que é pra gente perceber Qual é o caminho Green Ok Turn left Ah igual o outro Vamos lá então Turn left Turn left Depois qual é a informação? Turn right Opa Vamos pro mesmo lado Turn right Turn right Turn right Ok Ok Aí Go straight on Go straight on Go straight on O que que eu tenho que fazer? Eu dobro pra direita ou pra esquerda? Nobra pra 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 o cinema Olha a informação Olha a informação Go 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 Professor Professor Teacher Oi Assim Vai pro cinema Ele vai sair do cinema E vai pra E vai pra frente Vai pro parque Tá Mas olha a informação Que tem Straight on O que que é straight on? Lembra que a gente Viu as três pra aqui? Hã? Pra esquerda Isso é o de trem Ó Tem três Turn left Turn right Straight on Segue reto Segue reto Straight on É seguir reto Foi eu que falei Zadari Ótimo Olha só Tá Straight on Em que lugar que eu cheguei? No Part 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 Vamos ver se tá perto O meu círculo Porque Ali tá verde E o círculo tá verde Não Mas foi só porque É Ai tá bom Tá bom Vamos lá Vamos ver se é Melhor assim Aparece mais Tá yellow agora Tá Então vamos ver se as nossas respostas Estão certas Ó Momento Da verdade Cinema And park Congratulations Segundo ano Very good Todo mundo acertou Deu pra entender? Eu vou apagar essa riscaíira toda aqui agora É pra fazer o É pra fazer O três agora De qualquer cor Pode fazer É pra fazer as bolinhas De lápis Escrever Ou pode fazer de qualquer cor Pode fazer de qualquer cor Eu só fiz ali pra mostrar Pra você ir seguindo Tá Pode fazer umas setinhas? Pode Pode fazer a setinha sim Faz a lápis Que daí fica fraquinho Tu consegue Enxergar melhor Porque agora A gente vai fazer Um Um exercício Todo mundo junto Que é o exercício três Tá O exercício três Tá dizendo assim Vocês já estão escrevendo as setinhas? Quer que eu espere um pouquinho? Então tá Vocês não estão com frio não Eu tô Só um pouquinho Gente Eu vou parar Eu vou parar de fingir Tá Eu já volto Só um pouquinho Eu tô até descoberta E eu dançando Vocês não sabem Eu espero que nunca saibam É que tem uma borracha na minha cadeira Vocês têm cabelo Eu não Eu tava morrendo de frio na minha careca Aí agora não, ó Quem é careca sabe Quanto dói Tá Então Aquecido agora Vamos pro segundo exercício No segundo exercício A gente vai ter que dar informação Pra chegar nos lugares Aqui, ó A ordem é You are at Chan's house Alguém vai pedir a informação Qual é a pergunta que a gente faz Pra pedir a informação? Tá aqui ela, ó How do I get to the Opa How do I get to the Enxergaram? Quando você faz essa pergunta Você faz essa pergunta Você tá perguntando assim Como é que eu chego em tal lugar? Então How do I get to the E aí você vai fazer a pergunta Quem é que entrou agora? Quem é que entrou por último agora Agora que eu não consegui ver Agora? Agora Agora, tá bom Obrigado Então A pergunta é How do I get to the How do I get to the Ó, vou escrever aqui no chat Ó How do I get to the E aí você vai completar Com a pergunta que você quer saber Por exemplo How do I get to the park? How do I get to the park? Como é que você vai me dar essa informação? How do I get to the park? Eu estou lá Lembra? I am at Chan's house E eu tô pedindo informação É sair das Chan's house Isso Não tô vendo Here I am at Chan's house I am at Chan's house Aí Ah, não é park How do I get to the library? How do I get to the library? Biblioteca Então Como é que eu vou? Professor Faz seu banheiro Pode Não, mas Eu sei que é biblioteca Vocês têm que me dar informação Como é que eu faço Pra chegar lá Que eu tô perdido E eu gostaria de ter uma informação How do I get to the park? Ah, eu entendi Entendi Então Turn left Turn left Ok Depois de novo Turn left Olha aqui, ó Turn left Ok Aí eu venho pra cá Aí turn left Eu vou pra onde? Se não tem nada aqui Não dá pra entrar Não dá pra entrar Depois Ah Turn Então pera só um pouquinho 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 Tá? Eu tô apagando Tá? E aí tu vai dar a informação Só o Kalel Depois outra pessoa vai dar a informação Tá? Mas é que me mandaram virar a esquerda Turn left Daí eu dei com a cara no muro aqui Vamos lá Turn left Depois, Kalel Left Depois Ah, turn left Ok Then Turn right Turn right Turn right Turn right Opposite Cinema It's opposite to the cinema Ok Very good Ok Uh-huh Tá Ok Let's Change now Quem é que quer dar a informação Outra pessoa Pra dar a informação Do hospital A Maia quer falar Porque ela tá falando no chat Ok, Maia Então vamos lá O caminho Isso Tu tem que me falar em inglês agora Vamos ver Você quer ir pra qual lugar? Tá escrito aqui, ó Hospital 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 Hospital, né? É Tá Achei Você tá aqui I'm here I'm here I'm here Qual que é o nome desse? Turn right Turn right Turn right, ok Then Go straight on E chegou Cheguei no... Não, querida Onde é que eu tô? Aqui, ó Olha, tu tá vendo na tela, ó Eu tava aqui Tu falou Turn right Eu virei E aí tu disse Go straight on Eu continuei Tá Turn left Ah, ok Então vamos cortar esse caminho aqui Que ele não é do bem Opposite do castle Just a minute Aqui Turn right It's opposite The castle Ok The hospital Alright Right Tá É Tanto só Depois que eu virasse a direita Daí sim podia ser straight on Tá É que Não fazia Opa Não fazia sentido Porque ele me mandou continuar Eu fui Né Ok Ah O Agora Now The toy shop The toy shop Quem é esse candidato? Hum Vamos ver Quem A Noa Vamos tentar? O que? Vamos tentar? Tu me ensina a chegar no toy shop Tá Ó I'm here I'm here Turn left Or turn right Primeiro Turn left Ok I'm coming I'm coming I'm coming Now what? Ó Eu tô aqui Eu tenho que fazer isso Left or right? Left or right Não Ou um ou outro Left Or right Que eu tenho que virar Onde é que tá? Aqui ó Pra cá? Eu tô aqui ó Tá Vem Uhum Ele vai pra cá Ele vai pra esquerda Qual foi a esquerda? Esquerda é Left Ó Se eu virar esquerda Go Turn left Eu venho pra cá Ó Vou dar com a cara no muro Ai Tô vindo de frente Ó Eu tô aqui ó I'm in the swimming pool Aí tu falou Turn left Ok Turn left E a Toy shop Tá aqui ó Right Turn right Turn right Ok Eu cheguei Daí como é que tu vai me dizer? A hora que é pra parar Eu acho que é pra parar É do outro lado da rua Do restaurante, né? Do outro lado da rua do restaurante Como é que você vai falar isso? Do outro lado da rua Do outro lado é Opposite to Opposite Opposite to Então Opposite the Restaurant Ó O restaurant tá aqui ó Tá Aí é Opposite the restaurant Opposite the restaurant O prão é pra circular os negócios Que você tá fazendo? Não, não É só pra vocês acompanharem E poder saber Porque Se você não fizer o exercício Não faz muito sentido Você ficar marcando, né? É só pra acompanhar Que eu posso parar E perguntar pra você Tá bom Tá Noa, tudo certo? Tudo que entendeu? Tá? Sim Turn left Turn right Turn left Turn right Tá? E straight on É quando é pra frente Chegou no lugar Se a pessoa No meu caso É boca aberta Como eu Assim Ai, eu não vi o toy shop Aí tu fala assim É do outro lado da rua Do restaurante Ah, o restaurante eu vi, né? Que restaurante Sabe como é que é Gordinho sempre enxerga Mas não enxerga a toy shop Então Ah, it's opposite the restaurant Hum Agora eu achei Ok? Vocês estão aqui de papo No chat É isso? Vamos ver A última informação Ah Depois Eu Te ligo Depois Eu te ligo Station Que alguém tá com o áudio aberto Não deveria Ah tá Obrigado Ah It's Alguém se voluntaria Pra dar a última informação? Eu Vai Vai Cora Então I Am Here I Am Here Opa Ok Ah I want to get to the station Station I'm here Primeira coisa Eu tenho que virar Left Or Right Onde é que você tá? Aqui ó Eu sempre saio da casa do Chen I am at Chen's house I am at Chen's house Ó A station tá aqui Tu tem que me dar essa informação aqui ó Turn a right Ok Turn right Go straight 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 Eu não virei ó Tu me pediu pra ir straight Eu fui Então não Não tá certo Turn left Ah bom Turn left Primeiro Ok Turn left Turn left Go straight Ok Straight Straight on This is the Station Ok Cheguei na station É Olha Vocês Mas viram como é legal Você dar informação Então olha só A gente precisa saber Eu queria Quer fazer? Tem tempo ainda Maria Luísa? Quem é que falou? Mas já acabou tudo Quem é que falou? Podemos repetir Não tem problema Eu e a Isabela Então vai Isabela Vamos ver I want to go To I want to go To the Swimming pool Swimming pool? Yep É bem fácil Vamos ver I am here Posso falar Pode Eu tô esperando Go Try Porque a Isabela Que tá falando Go Straight 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 On Ah Assim? Mas eu não posso Sair assim A entrada não é por aqui Ah Tá A entrada é aqui Tá bom Então é Turn left Depois Não Não Turn right Depois turn left Ok Very good Turn right Then turn left E agora Opposite Opposite The Museum Museum Ok Opposite The museum Gente Muito legal Muito legal Tá Olha Olha Títio Já acabou a aula Quem falou agora foi Isabela, né? Eu 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 Fui eu Quem foi que falou Eu Foi Isabela Não dá mais Tá gente, olha só A gente pode fazer de novo na próxima aula Me lembrem Tá Mas eu vou dar uma outra atividade Pra gente fazer de leitura Daí, tá bom? Junto com essa Mas eu Estudem Tá Turn left Turn right Straight on Tá bom? Uhum Isabela Mas não era tu que tava falando? Não Era o Eu Eu tava Ainda falei É a Isabela Que tá falando Tudo